Cadê o John? Primeiro, me dê o Prometeus X. Não, até nós vermos o Coronel Jameson. Filho! Está bem, Smith. Você ganhou. Aqui está. Papai, sabia que podia contar com você. Sempre, filho. Sempre. Jameson, desamarre o Coronel e se afastem daqui o máximo que puder. Eu vou dar retaguarda a vocês. Bem, então é isso. O trato está feito. Ainda não. Uma traição. Bela surpresa. Se você acha que isso é uma surpresa, então você vai ter um choque de verdade. Agora eu vou cortar você em pedaços. Estou chocado. O Homem-Aranha está encrencado. Que ótimo. Venha de aqui. Não dá para pôr a lã sobre mim. Venha. Vamos acabar logo com isso. Eu disse venha. É a hora da minha vingança. Eu ainda tenho os negócios com você. Esqueça. Você ainda não terminou comigo. Surpreso, Shocker. Deixa ser mais direto. Eu sou invencível. Volte aqui, Shocker. Shocker! Você não pode escapar. Eu vou te seguir até o fim do mundo. Ei, espera aí. Em que vão te ajudar estas chamas agora? Você. Você eu vou deixar para a sobremesa.